João, bala o meu blank E eu pedia Lembro que ganhei do meu pai Além do Do essencial Que é a casa e o alimento E uma família Tipo assim, a bike Uma blusa E dois tênis Três tênis eu lembro Só isso mano, tá ligado? Tipo que eu ganhei do meu pai Porque tava dentro das condições Tipo assim Então tinha vezes que eu falava, mãe, me dá uma camisa de 10 reais Aí minha mãe não tem Não tem, isso que me, tá ligado? Me cortava aí Tanto que tem uma época da minha vida Que eu consegui presentear a minha mãe Tá ligado? Que eu já consegui ajudar a minha família Antes mesmo, tipo De eu ter uma condição que eu tenho hoje Tá ligado? Que eu vou contar também Então, pique Eu não aceitava Aí também apanhando muito, mano Aí um dia lá me deu uma neurose Falei, mano Vou fugir de novo Aí eu fui Dessa vez não tem volta, né? Dessa vez não tem volta Aí, tipo, eu fui, fiz uma Peguei um papel Fiz aqueles bonequinhos, tá ligado? Esse bonequinho Bonequinho de Aqui que você faz só a cabeça, o corpinhozinho Fiz minha mãe Cabelinho, fiz meu pai Fiz meu irmão E fiz eu de bike Indo embora por uma estrada Tá ligado? E falei, essa família não é pra mim Claro, né? Eu quero É? Essa família é, pai Meu Deus Essa família não é pra mim Vocês não me amam Aí eu fui, mano Peguei a bike, mano Tipo, parecia aquela musiquinha de filme Foi bem triste A bike do teu pai Não, não Peguei a minha bike Aí eu peguei a minha bike Pedalando Fui, peguei a Fernão Dias Pedalando Fui, passei Deu, mano Deu tipo uns 8, 10 km acima Aí fui A hora que eu tô passando assim Passei a rodoviária Passei mais um pouquinho Uma entradinha de Bragança Porque eu tava decidido Eu ia vir pra minha avó, mano Tá ligado? Porque caso de vó Eu pensei Caralho Fui pra vó A vó vai Vem cá, vem cá Fica aqui Fica à vontade Tá ligado? Aí eu vou pra minha avó, mano Aí Pedalando 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 Estourou a porra da corrente da bike, mano Aí eu voltei empurrando a bicicleta, mano Eu falei Não vou mais, não Não dá pra me fugir, não Aí eu voltei empurrando a bicicleta Não voltei pra casa Fui e deitei no banco Da praça Aí aquela música Eu dormi na praça Pensando na minha família Começa a música Aí eu dormi no banco da praça assim, pá Aí daqui a pouco Fui Caralho do meu pai, né Caralho do meu pai, né Daqui a pouco eu li lá na frente assim, mano Falei Puta meu pai, mano Ele tá me procurando Aí eu já coloquei a bike Meio de cantosinho assim Fiquei deitado, mano Aí tinha uns arbustinhos assim Fiquei deitado, pá Aí ele passou Aí eu Foi suave Deitei Na hora que eu li pro lado Aí ele falou De novo, Oliver Oliver, de novo Falei Ah, rapaz Não, tá bom Aí ele começou a perceber Que eu tava, tipo Que eu tava com problema emocional Que, tipo Eu já tava Tava com Tipo, tomando decisões Que, que Tipo, meu Não Era muito É Não ia ter volta depois E também Pra minha idade, né Tipo 13, 14 anos 12 Tipo Querendo já fugir de casa Tipo Revoltado Então Foi aí que meu pai Meio que já Começou a entender Um pouco mais Tá ligado Mais fora os coros Mas ele Chega Tchau Tchau O que é isso?